Eu sei que você está cansado de ver o seu dinheiro escorrendo pelo ralo, mas hoje eu quero te ajudar a transformar o seu funil numa máquina de imprimir dinheiro. Eu vou te dar 10 estratégias infalíveis que vão levar o teu resultado para o próximo nível. Por isso, é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Baseado no meu livro, Demanda Infinita, eu vou te mostrar exatamente como você aplica esses conceitos para gerar uma grande quantidade de oportunidades qualificadas e, ao mesmo tempo, conseguir convertê-las com facilidade. Eu estou falando de leads qualificados caindo no teu colo, garantindo que você consiga ter a quantidade de oportunidade que você precisa para bater todas as suas mesmas. Agora vamos entender. Só existem três formas de aumentar o seu faturamento. Ou você fala com mais pessoas, ou você converte mais pessoas, ou você cobra mais caro dentro de cada venda que você fecha. Quando você mexe nessas três variáveis, você leva o seu resultado, a sua escala, a sua lucratividade, a sua capacidade de prever o futuro para o próximo nível. Um grande desafio que existe quando uma empresa não tem previsibilidade, você não consegue planejar os seus próximos passos. Quando você tem um vendedor que vende muito, um outro que vende pouco e a ausência de leads para eles, você vai ter um time ocioso, você vai ter baixa capacidade de planejar o futuro, você não vai ter métricas confiáveis e você vive numa montanha russa. Onde um mês você vende bem, outro mês você vende mal. Mas não se preocupa que você está no lugar certo. Hoje eu vou te ajudar a resolver isso definitivamente. Antes de eu descer no primeiro passo, comenta alguma coisa aqui embaixo. Qual é o teu maior desafio na hora de escalar vendas, de gerar leads e conseguir gerar demanda? Outro ponto. Se você não é inscrito no canal, deixa sua curtida, marca no sininho para ser notificado, assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você não perde nada e isso garante. Você venda mais e bata suas metas com facilidade. O primeiro passo é conhecer o seu ICP, também descrito como perfil de cliente ideal. De nada adianta você ter um funil cheio de leads, mas de pessoas que não compram, pessoas que não estão qualificadas ou pessoas que não têm interesse real em pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Muita gente acha que vendas é um jogo de pegar uma pessoa que fala eu não tenho interesse e transformar em cliente. Nada disso. Vendas é um jogo de qualificação e descarte. O teu objetivo não é pegar alguém que não precisa de você e convencê-la a comprar o teu produto ou teu serviço. O teu desafio é gerar oportunidades qualificadas e ajudar essas oportunidades a tomarem excelentes decisões. E sabe qual que é o grande desafio? Quando a gente fala sobre vender, não é sobre ofertar um produto ou um serviço. É sobre entender necessidade. Se você tem muitos tipos de clientes diferentes, cada um com uma dor, com um sonho, com uma necessidade distinta, você vai se comunicar de maneira ineficiente. E aí sabe o que acontece? Se o teu time fala com muitos clientes que não são parecidos, eles vão se concentrar única e exclusivamente em explicar o teu produto. Por consequência, eles vão ter baixo resultado. Quando você define perfil de cliente ideal, a primeira coisa que você faz é definir clareza. Segundo, você consegue ter processos de qualificação, descartando oportunidades que você não deveria atender. Terceiro, você consegue otimizar o tempo do teu time de venda. Quarto, você consegue otimizar as suas campanhas e ações de prospecção e de marketing, que você sabe quando vem o lead certo e quando vem o lead errado. Quinto, a todo momento você está retroalimentando e otimizando o seu funil, garantindo que conforme o tempo passe, você se torne cada vez mais eficiente. Segundo ponto, criar uma oferta irresistível. Muita gente acha que vender é sobre apresentar o produto. Não, esquece. Ninguém compra o produto. Eu quero uma solução para o meu problema. E aí entra a oferta. A oferta é a maneira como você embala e organiza o teu modelo de negócio, a apresentação do seu produto, as vantagens, os bônus e cria urgência para o teu cliente. No lugar de você fazer uma proposta fria ou até mesmo mandar essa proposta por WhatsApp ou por e-mail, empacote a tua oferta. Traga bônus, benefícios, garantias que mostram para o teu cliente que de fato a expectativa dele vai ser atendida. Traga uma grande oportunidade. Primeiro de tudo, ancorando o valor, mostrando quanto vale tudo que ele está levando e depois recuando para uma proposta irresistível. Trazendo uma grande vantagem se ele tomar uma decisão imediata ou num curto espaço de tempo. Uma oferta irresistível tem características que seduz o seu cliente, mostrando que aquilo que você tem para entregar para ele é diferente de todo o mercado. Trazendo uma grande vantagem. Boas ofertas fazem com que os clientes fiquem desesperados para comprar. E uma boa oferta passa a mensagem de que, nossa, se eu não tomar essa decisão agora, com certeza eu vou perder dinheiro. Três, otimize seu canal de aquisição. Provavelmente o maior erro que impede com que a maior parte dos empreendedores não consigam ter um negócio escalável é tentar investir em mais canais do que ele consegue otimizar. Seja Facebook, seja Instagram, seja Google, seja prospecção outbound, seja ligação fria. O que você precisa entender? O maior esforço não é começar a utilizar um canal. O maior esforço é otimizar. Por quê? Pensa comigo. Tudo que você começa a fazer, normalmente você começa a fazer mais mal feito. Com o tempo, você começa a se tornar mais eficiente. E finalmente, você chega num ponto onde você tem muita eficiência ao executar. Quando você tenta utilizar diferentes canais, você vai precisar otimizar cada um deles. E a chance de você ser ineficiente em um canal. E esse canal roubar toda a eficiência da tua operação é muito alto. No lugar disso, você precisa de um perfil de cliente ideal, uma fonte de lead e um canal de aquisição. Muito bem otimizado. E que a cada ciclo se torna melhor para trazer mais resultados. O grande objetivo ao otimizar um canal é reduzir o que a gente chama de custo de aquisição de cliente. Nada mais é do que quanto você paga para adquirir um cliente. O que é fundamental entender? Você precisa ter uma eficiência entre quanto você paga para ter um novo cliente e quanto o cliente gera de receita. Essa correlação de custo de aquisição e capacidade de gerar receita de um cliente tem que estar numa proporção de 7 para 1. Significa que para cada 1 real que eu invisto para trazer um cliente, eu gero 7 reais de receita. Quanto mais você otimiza isso, mais longe você vai. Nesse ponto, o grande desafio quando você tem um canal gerando demanda infinita é saber onde eu gasto energia e onde eu não gasto. Para conseguir melhorar esse trabalho, existe um conceito chamado lead scoring. Lead scoring nada mais é do que você dar uma pontuação para cada pessoa que te procura. E normalmente essa pontuação reflete sobre duas perspectivas. Primeira perspectiva, perfil. Tem uma correlação direta com capacidade de pagamento desse potencial cliente. Segunda, correlação com nível de consciência. Quão preparado ele está para comprar. Pessoas com baixa capacidade financeira e baixa compreensão do seu problema, normalmente você precisa otimizar o contato com eles. Você precisa tornar mais automático e trabalhar de maneira eficiente para educar e preparar ele para a compra. Pessoas com alto capacidade de pagamento, ou seja, alto poder aquisitivo e baixo nível de consciência, você consegue pegar pela mão e educar. Pessoas com baixa capacidade financeira e alto nível de consciência, essas são vendas que você faz quase que no piloto automático. Se tem baixo esforço, normalmente você vai usar tickets menores para fazer com que essa transação aconteça de maneira quase que automática. Agora a magia está em achar clientes com alto poder aquisitivo e alto nível de consciência. A única maneira de fazer isso é usando um conceito chamado lead score. Nesse ponto você vai precisar de iscas e gatilhos. Pensa comigo. Uma boa taxa de conversão de prospecção fica na casa de 10%, o que significa que a cada 100 pessoas que você aborda, 90 não estarão qualificadas. Para que você possa retroalimentar o seu funil e aproveitar essas oportunidades perdidas, seja você fazendo inbound ou outbound, você precisa de um fluxo de nutrição de leads automatizado. O que é isso? Quando as pessoas não compram um produto ou um serviço, não é porque elas acharam caro nem tão pouco porque a tua proposta não é boa. É simplesmente pelo fato de ela não estar com a maturidade ou a educação necessária para isso acontecer. Uma boa estratégia de marketing é nutrir esses clientes, mandando estudos de caso, mandando materiais, mandando vídeos e conteúdos como esse que você está assistindo agora. E ajuda a ampliar o nível de compreensão que o cliente tem em relação ao seu problema. Com isso, você começa a fazer uma preparação para que esse cliente possa ser reabordado daqui a 30, 60 ou até mesmo 90 dias. Só que como ele vai ter tido contato com o teu conteúdo, como ele vai entender melhor sobre o seu cenário, a chance de compra se torna muito melhor. Por quê? Acontecem duas coisas. Primeiro, você ativa um gatilho mental chamado reciprocidade. Ele tem uma sensação de gratidão. Assim como você tem. Olha o quanto você já aprendeu nesse canal. Dessa forma, você fica grato ao Tiago Reis e a Growth Machine e a tua possibilidade de compra se torna muito maior. Segundo, você precisa reabordar esse cliente. Você precisa ter um fluxo que a gente chama de resgate de oportunidades perdidas. Onde você traz uma oportunidade que não comprou no passado, de volta para o funil de vendas, fazendo uma nova abordagem, uma nova qualificação e finalmente conduzindo ele para a compra. Otimização da sua conversão. Seja uma landing page, seja o seu funil de ligação, seja o seu funil de prospecção. Você precisa analisar quanto está a tua taxa de conversão e quais são as oportunidades de melhoria. No caso de uma landing page, você vai melhorar a cópia, vai melhorar a imagem, vai melhorar o carregamento, vai melhorar a promessa. Tudo aquilo que tem a ver com ampliar a expectativa para estimular um visitante do teu site a se cadastrar. Quando eu falo de uma ligação, eu tenho que entender onde a ligação está funcionando, onde a ligação está sendo perdida, como é que está o nível de engajamento para os próximos passos. Isso implica em ouvir ligação, treinar o time e melhorar os scripts e os roteiros. Quando a gente fala de e-mail ou de qualquer outra ação, eu vou estar sempre interpretando. O momento funciona e que momento eu perco as pessoas. Qual é a taxa de conversão atual e qual é o benchmark de mercado. Ou seja, o quanto eu tenho de oportunidade para ser melhor naquilo que eu estou executando. Oitavo, implementação de processo de venda consultiva. Uma coisa é chegar para você e tentar vender uma caneta falando do quão boa a caneta ou o quanto ela escreve legal. Outra coisa é tentar entender o porquê que você precisa de uma caneta. Outra coisa é te perguntar quantas vezes você assina contrato, quantas vezes você precisa de uma caneta, quantas vezes você faz nota. Venda normal normalmente implica em apresentar um produto e evidenciar as características desse produto. Uma venda consultiva se caracteriza pelo fato de você entender o cenário, compreender as dores e sonhos que o cliente tem e mostrar como o seu produto pode ajudar o cliente a conquistar a redução dos problemas e a conquista dos sonhos. É exatamente isso que a gente faz dentro da imersão Growth Machine, uma dinâmica chamada Kanban Prosper. Nela, eu faço o que eu chamo de mandato de comunicação. Eu entendo como eu me comunico com o cliente de maneira efetiva. Se você não tem ideia do que é o Kanban Prosper, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas falando especificamente sobre vender de maneira consultiva. Só tem quatro passos que você precisa dominar para ser um vendedor consultivo. O primeiro passo é a conexão. Quando você começa a falar com uma pessoa, ela não confia em você. Você precisa quebrar gelo, você precisa fazer rapor, você precisa estar próximo dela, você precisa gerar segurança para que ela possa se abrir. O segundo passo é a investigação. Você vai fazer perguntas com o objetivo de entender o cenário atual e chegar a uma conclusão de como o seu produto ajuda a resolver o cenário atual. Entre as maneiras mais eficientes para fazer isso, tem duas indicações importantes. Primeiro de tudo, você vai separar as suas perguntas em quatro tipos. Perguntas situacionais, onde você mede qual o cenário atual. Perguntas de problema, que você descobre o que ela está tentando fazer e não consegue. Perguntas de implicação, que são as consequências geradas pelo problema. E por último, perguntas de necessidade, que tem por objetivo simular o seu cliente a querer comprar. Quando você faz perguntas, você sempre vai fazer dois tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas têm por objetivo mapear cenário. E conta, como está organizada a tua empresa hoje? Perguntas fechadas têm por objetivo confirmar informações. Ah, então quer dizer que hoje você tem quatro vendedores. Perguntas abertas e perguntas fechadas te ajudam tanto a mapear cenário, quanto validar o quanto você está compreendendo do cenário que você está mapeando nesse momento. Nove, uso de tecnologia a seu favor. Se você hoje não tem um CRM, se hoje você não tem um software de Sales Engagement, o que você faz? Essa informação fica perdida. Muitas vezes em planilha de Excel, no caderno do vendedor, em bloco de notas, e você não consegue otimizar o teu processo. Para que isso funcione de uma maneira eficiente, você precisa de duas tecnologias. Primeiro, você precisa de um software que controla as ligações e a tentativa de contato com o cliente. Esse tipo de tecnologia, que algumas pessoas chamam de software de prospecção, em inglês o pessoal chama de software de Sales Engagement ou sistema de engajamento de vendas. A segunda ferramenta que você precisa é de um bom CRM. Um CRM te ajuda a registrar todas as informações e todas as vezes que você conversou com o cliente. Assim, caso você perca essa oportunidade daqui a alguns meses, você precisa retornar naquilo que você negociou, você tem todo o histórico. Aqui na Growth, a gente usa um software chamado Pipedrive. Inclusive, vou deixar um link para você poder criar uma conta com 30 dias gratuito e 20% de desconto no primeiro ano na descrição desse vídeo. Isso vai te ajudar a ter mais eficiência. Tecnologia é fundamental para te levar para o próximo nível. Você precisa automatizar tudo aquilo que dá muito trabalho. Presta muita atenção. A tecnologia vai te levar para o próximo nível, agora sem tecnologia. Esses dados e essas informações serão perdidos. Décimo e último passo. Você tem que estar medindo o tempo inteiro. O que funcionou e o que não funcionou. A máxima da qualidade é, eu não consigo otimizar aquilo que eu não estou medindo. Você não vai conseguir melhorar a tua empresa, você não vai conseguir melhorar o seu comercial. Tem teste e otimização. Tem uma cultura de coletar dados. Tem uma cultura de acompanhar metas. Tem uma cultura de desenhar planos de ações. E tem para o objetivo melhorar as suas metas. Toda vez que você fica 1% melhor, cada dia você vai chegar em lugares que poucos negócios chegam. Importante. Se você quer aprender a ser um gestor melhor, eu tenho um treinamento gratuito para gestores de empresas e para donos de negócios. Vou deixar o link para você fazer esse treinamento gratuito. E sabe no primeiro comentário. E conta uma coisa. Você consegue ver o seu funil de vendas indo para outro nível depois desse vídeo? Se sim, comenta aqui embaixo. Se você não deixou sua curtida, curte agora. E aqui em cima vão aparecer dois vídeos que vão te ajudar a dominar ainda mais a ciência de vendas.